Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que vossas lágrimas de sangue destruam todas as forças do inferno. Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz do Senhor esteja no seu coração e a presença da Virgem Imaculada esteja acalmando toda a sua vida. Semear a palavra é a nossa obrigação como cristão. Grande graça em nossa vida, de prodígios e milagres, onde Deus vai restaurar o nosso coração e conduzir a nossa vida à santidade e à perfeita saúde que Ele projetou para nós desde a nossa criação. Clamar o poder de Deus e deixar que a graça de Deus faça um milagre em nossa vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.